No último capítulo de Nanatsu no Tazai, nós vimos que Meliodas havia conseguido reunir todos os mandamentos. Agora, o que resta para os aliados de Lyones é chorar. Digo, resta para eles torcer para saber o que o Meliodas irá fazer. Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei trazer tudo para vocês sobre as previsões do capítulo 296 e também os comentários do capítulo 295. Então, BOAAA! Yo, Geeks! Aqui é o LB e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Nanatsu no Tazai. Antes de começar esse vídeo, você está sabendo que nós lançamos o nosso primeiro jogo? Não! Corre na Play Store e baixe o Tirmes e Emojo e passe agora a se divertir. O último capítulo, ele terminou de um jeito que eu não estou conseguindo ver esperanças para os aliados de Lyones. Eu acabei brincando com muitos aqui no canal, dizendo que se eu fosse King e companhia, eu voltava para casa e esperaria o Meliodas bater na porta de casa informando a minha chegada. Brigadeiras à parte, a coisa está muito complicada sim para eles. A gente vê o Pegador dando uma surra na Merlin no Scano, vemos os Eldris quase inteiro e o Meliodas está ali quase pronto para colocar todo mundo de joelhos, sendo nomeado quase como o novo Rei do Purgatório. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no capítulo passado foi o plano do Henderson para recuperar o corpo da Margaret e desalojar o espírito do Will do Shell que estava possuindo o corpo da princesa. Com essa estratégia do Cavaleiro, eis que as coisas começam a ficar interessantes novamente tanto para ele quanto também para Will do Shell, já que para se redimir o personagem acabou se entregando para que Will pudesse utilizar o seu corpo como um novo portador. Antes, Will que tinha um corpo mais fragilizado, a Vinal era o corpo de uma princesa, a Margaret, agora tem ao seu alcance um corpo de um grande cavaleiro mágico e que além de ser da descendência élfica, pode fazer com que as coisas fiquem mais interessantes neste embate entre o clã das deusas e também o clã dos demônios. Na capa não mostrou se o Will do Shell acabou possuindo o corpo do Henderson, mas eu acredito que realmente é isso que vai acabar acontecendo. Voltando a falar do Meliodas, agora com os 10 mandamentos, o que será que ele irá fazer? A gente sabe se ele realmente conseguir absorver os 10 mandamentos, ele terá uma força equivalente ao rei demônio e quem somente poderá parar ele será seu pai ou até mesmo a suprema divindade. Outra coisa interessante de se analisar é que os sentimentos do Meliodas já voltaram para ele. Ou seja, qual Meliodas que irá sair de dentro do casulo? O Meliodas do bem ou o Meliodas do mal? Mas eu ainda acabo questionando esse fato do Meliodas do bem e do Meliodas do mal. Será que existe realmente essa repartição? Será que existe apenas esse lado do Meliodas do bem ou do mal? Ou existe uma comutação entre essas duas personalidades que vão dar a verdadeira direção para este personagem? Acredito realmente que o Meliodas quando sair do casulo não irá confrontar os pecados, porque afinal os seus adversários não são eles, mas sim a deidade e também o rei demônio. Já que para quebrar a maldição tanto dele quanto da Elizabeth, ele precisa derrotar os reis de cada um desses clãs. Portanto, analisando um pouco mais os últimos capítulos e lendo os comentários que vocês fazem aqui no vídeo, deu para observar que não existe essa parada do Meliodas do bem ou do Meliodas do mal, mas sim uma razão que vai bater de frente com esses dois personagens. E o Nakaba, como sempre, deixa nos títulos dos seus capítulos como algo referenciado para várias teorias. E agora, como irmão e como amigo, o que será que ele quis dizer com isso? Eu tenho três opções mediante o significado deste título e que a primeira seria o encontro de Ban com Meliodas. Essa opção é que eu acho menos válida, mas ainda tem uma certa validade, já que Meliodas e Ban são considerados grandes amigos e, portanto, até mesmo podem ser considerados como algo envolvente a um irmão nesta relação do Ban com Meliodas, já que o próprio Meliodas acabou abrindo mão da sua própria família de sangue. Mas, descartando a possibilidade de haver o Meliodas do bem ou do Meliodas do mal, eu acredito que esse encontro não irá acontecer se for para envolver em um combate. A minha segunda opção seria Meliodas e Zeldres. Pode parecer um pouco incoerente se o Meliodas acabara acordando no próximo capítulo também, afinal, ele demorou tanto para absorver cinco mandamentos e agora com esses novos mandamentos, os outros cinco mandamentos que ele acabou absorvendo, ele iria absorver de uma forma muito mais rápida. A premissa, como irmão e como amigo, se encaixa muito bem na relação do Meliodas com Zeldres, mas eu acho, acredito eu, que não será isso que vai acontecer. Sobrando assim, a minha terceira opção, e a que eu acho mais provável de acontecer, que é o encontro entre Mael e Rildo Shell. Sinceramente, eu estava esperando que o Rildo Shell fosse negar a existência do seu irmão, devido esse tempo dele ter passado com o clã dos demônios. Mas, devido ao último capítulo, essa opção dele negar a existência do seu irmão, eu acho que ela não existe mais. Quando o Henrikson acaba armando a armadilha para o Rildo Shell, eis que o arcanjo está muito feliz com a informação de que seu irmão estava vivo, e pede para ir de encontro com ele. Isso foi totalmente inesperado para mim, mas veremos o que irá acontecer neste suposto encontro entre Mael e Rildo Shell. E para mais vídeos de Nanatsu no Tazai, deixa seu like nesse vídeo também, e compartilha com seus amigos para ajudar este canal a continuar crescendo. Vamos então para os comentários do capítulo 295. Se você quer aparecer por aqui, é simples, é só você comentar no vídeo dos capítulos, que nos vídeos de previsões o seu comentário pode ser selecionado. Eu normalmente separo cinco comentários, e acabo dando destaque para algumas falas para a gente poder debater e estar discutindo aqui nos vídeos de previsões. O Saulo Costa trouxe um comentário muito interessante entre a luta do Zeldris contra o King. Zeldris foi malandro demais. Já tinha esse planejamento desde quando pensava que Mael era Starroza. O cara foi muito estratégico. Zeldris soube trabalhar muito bem com as armas que ele tinha em mãos. Ele estava disposto até mesmo a abrir mão de um irmão, porque até aquele momento ele achava que Starroza era seu irmão, para conseguir ter Gelda de volta. Já que Meliodas se ofereceu para salvá-la, eis que Zeldris faria de tudo para ter de volta a sua amada. O Aldair Jr. fez um comentário que fez eu pensar em algo. Meliodas com 10 mandamentos, mais modo de assalto, mais sua magia original, não tem ninguém para bater de frente. Vai ter que juntar Rei Temônio e Suprema Divindade para bater de frente. Como eu já disse aqui no vídeo, graças ao comentário do Aldair, eu não acredito que Meliodas irá entrar em combate contra os pecados, já que seus adversários são o Rei Demônio e a Suprema Divindade. Ele não tem o porquê bater de frente com os pecados, já que o objetivo dele é quebrar a sua maldição e também a maldição da Elizabeth. E para isso ele terá que enfrentar inimigos muito, mas muito maiores. Vamos ver se assim a Deidade finalmente vai dar as caras neste mangá. E para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. A Camila Navarro Mota traz o seguinte comentário. Eu realmente fiquei muito preocupado com o Scanner e também com a Merlin, até que alguém nos comentários acabou falando de que o King poderia controlar a sua lança remotamente. King está mostrando realmente como o Rei de um Clã deve lutar. A maneira como ele está manipulando o seu Tesouro Sagrado mostra que realmente não foi apenas um despertar de asas. O que me faz pensar que o poder mágico do King está em valores exuberantes. O DK acaba fazendo um comentário muito bem observado. Kingão, tá op demais. KKKK, está até escutando de longe. Acho que o Nakaba acabou esquecendo de nos falar que um dos novos poderes da lança do King é o Winterfone. Porque, horas raio, como que ele estava conversando de tão distante assim com o Zeldres? O Adriano traz um comentário que eu concordo bastante. Meliodas não vai aparecer tão cedo. Isso é fato. Zeldres ainda não se recuperou, mas está mitando. Também acredito que o Meliodas não irá aparecer tão cedo. Já que ele demorou tanto para absorver cinco mandamentos. Agora então que ele absorveu os restantes cinco. Agora eu acho que ele ainda vai demorar mais um pouco para aparecer. Para dar as caras do mangá novamente. Seria algo totalmente desproporcional ele demorar pra caramba para absorver os cinco primeiros mandamentos. E os demais cinco ele ir em uma velocidade muito rápida. A Grito com Meliodas deve aparecer ali na virada entre o capítulo 299 e a sua conclusão realmente na aparição dele no capítulo 300. Agora temos que esperar o lançamento do capítulo 296 que deve sair entre segunda e terça-feira da semana que vem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários quais são suas expectativas para o capítulo 296 de Nanatsu no Tazai. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha lote da caneca filosofal. E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Nanatsu no Tazai. Gente, temos modelos do Scanner, do Meliodas. Temos modelos do Ban junto com o King. Temos vários modelos ali dos personagens de Nanatsu no Tazai. E cara, vai ser incrível você deixar uma caneca dessa ali perto da sua coleção. Vai na nossa loja, compre uma caneca e assim você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Me siga no Twitter também para você ficar por dentro de tudo que a gente está discutindo sobre o mundo dos animes e mangás. Por exemplo, ontem saiu o tão aguardado anime de Promised Neverland. E se você já está me acompanhando no Twitter, lá eu estou falando diariamente algumas coisas que acabaram acontecendo com esse lançamento e que o hype realmente é real. Vai lá no meu Twitter e me siga, LP Geek Brasil. Isso é tudo pessoal! Valeu! E se você já está me acompanhando no Twitter, aí 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 você já está me acompanhando no Twitter, Obrigado.